A Fundação Cultural Benedito Siqueira Silva, em parceria com a Prefeitura Municipal de Paraibuna, realizará a prestação de contas referente à contrapartida do Ateliê Amitaf e a Associação Artesanal de Paraibuna, espaços contemplados pela Lei Aldir Blanc. Serão vários workshops do dia 3 a 7 de maio. Confiram a programação completa! No dia 3, teremos a artesã Cidinha Cursino, ensinando a fazer fuxico, uma arte antiga que vem atravessando gerações. Ainda no dia 3, teremos a artesã Fia Serra, ensinando a fazer artesanato com recicláveis. Ela mostrará como aproveitar latas de metal que normalmente são descartadas no lixo. No dia 4, teremos a artesã Sandra Claro, ensinando a fazer decopagem, arte de decorar objetos, colando papéis recortados e combinando com efeitos de pintura. No dia 5, teremos a artesã Fátima Oliveira, ensinando corte e costura. Ela mostrará como fazer um porta-carteiras usando algodão cru. No dia 6, Fátima ensinará como confeccionar uma pantufa para nos preparar para o inverno que está chegando. E no dia 7, Fátima irá encerrar os workshops com costura manual, sem o uso da máquina de costura. Para maiores informações, fiquem ligados nas nossas redes sociais Cultura Paraibuna.